Shalom Ravelin, shalom Lecoulan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem já é do canal e sabe que eu mudei o nome, quem é novo, né, farei um vídeo em breve dizendo por que eu mudei o nome. Mas o nome mudou, mas o conteúdo não vai mudar. A intenção minha é o conteúdo melhorar, é trazermos informação sempre. Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer alguns estudos aqui baseados nesse livro, um livro maravilhoso, do Eliar Roupinho. Vou deixar na descrição o link pra quem quiser comprar ele. É baratinho e é muito bom. É lógico que nenhum livro, nada substitui a Bíblia, a Sagrada Torá, certo? Nada pode substituir a Torá. Mas esse livro aqui eu digo pra todo mundo, é um livro que todo mundo deveria ter em casa, pois é fantástico. Aqui você vai ver quem é Deus, quem é Yeshua, a vida eterna, a batismo, tudo tem aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o E a Alma é Imortal. E um dos meus grupos perguntaram a respeito se a alma era imortal, então eu vou trazer pra vocês aqui hoje. E não baseado no que eu acho, nem no que o Eliar Roupinho acha, e sim no que as escrituras acham, se a alma é ou não imortal. Então vamos lá, o título é Existe Imortalidade da Alma? Então vamos lá, o que diz o homem, do que o homem foi formado? Então vamos lá, é a resposta, espírito, alma e matéria. Então o homem foi formado de espírito, alma e matéria. E formou o eterno Deus, o homem do pó da terra, da matéria. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, o espírito, e o homem foi alma vivente. Então ali você tem em Gênesis, quando o eterno criou o homem, ele não tinha vida. Era basicamente um boneco, ele não tinha vida. Então quando o eterno soprou nele o espírito da vida, ele passou a ser um ser vivente. O que é espírito? Resposta. Em hebraico chama-se rua, ou vento, sopro, que gera a vida nos seres. E saiu o espírito, volta para o pó. Aquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Isso está em Salmo 146, versículo 4. E o que é alma? Veja bem, alma. Se divide em duas partes, o nesh, reshema, e o neresh, a pessoa viva. E formou o Deus, o homem do pó da terra, a narina, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma, neresh, vivente. Gênesis 2, versículo 7. O nesh, ou sh, ou isnimat, é um nome difícil de falar. É a inteligência, o intelecto e a razão. O fôlego é a lâmpada do eterno, é o fôlego do homem, a qual esquadrinha os mais íntimos do corpo. Isso está em Provérbios 20, 27. E o que é matéria? Lembrando que tudo que está aqui é a luz das escrituras, vocês podem conferir todas as passagens que eu disse aí. O que é matéria? É o corpo que abriga o espírito. O pó do corpo é a matéria. Volta para a terra, e o que é do espírito volta para Deus, que está no chamai, no céu. Isso está em Eclesiastes 12, 17. A alma é ou não imortal? Vamos ver o que a alma diz. O que a alma diz não. Vamos ver o que as escrituras dizem. Se a alma é ou não imortal. A alma é mortal. Então a alma não é imortal. E a gente vai ver aqui que a alma sim haverá um fim. E por que saber se a alma é imortal ou não? É muito pregado que quando formos julgados, aqueles que forem condenados irão para o Sheol, o sofrimento eterno. E aqueles que forem bons não vão para o chamai, vão ficar aqui na terra, essa história de céu. Isso aí não é bíblico, o homem não vai habitar no céu. Se você pensa em morar lá, sinta em ti dizer que você vai ficar aqui na terra mesmo. E sinta-se feliz se você for para o reino Alain Rabah, onde irei falar sobre ele mais para frente, onde o Mashiach irá reinar. Muitos dizem, por exemplo, veja se é justiça. A palavra diz que o eterno é luz inacessível. Ele não há trevas, ele é justiça. Por mais perverso, por mais ruim que seja uma pessoa, não é justo ela pagar eternamente por, vamos supor, sei lá, 100 anos, 120 anos no máximo, ninguém passa de 120. Então, não é justo você sofrer eternamente. Mas você irá sofrer e será destruído. É o que vamos ver que agora nas palavras dele, rei, vai ver, rei. Resposta. A alma é mortal. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 14. Veja que não está falando de corpo, está falando de alma. E a alma morrerá. Porque aqueles que forem condenados e for para o Sheol, para o inferno, lago de fogo, ele irá sofrer há um tempo, eu não sei quanto tempo, só o eterno sabe, e depois ele será destruído, aniquilado. Assim como é dito em Isaías, se não me engano, em 66 e 17, para aquele que come coisas imundas e profanas, né? Por exemplo, a querida carne de porco, que muitos adoram. O que é um ser imortal, né? Qual é o único ser imortal? O eterno, é o Deus de Israel, é o único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, e qual nenhum dos homens viu, nem poderá ver, ao qual seja honra e poder, simpeterno. Isso está em 1 Timóteo 6, 16. E vamos ver que agora, os mortos podem se comunicar com os vivos? Aproveitar o gancho, já que a gente está falando de imortalidade, né? Você acha que os mortos podem se comunicar com os vivos? Existe aquela passagem onde a vidente, deixa eu ver quantos minutos de vídeo, já vamos encerrar. A vidente pegou e chamou Samuel. Será que ela chamou Samuel? Irei fazer um vídeo somente sobre isso, mas eu posso garantir que ela não teve o poder de trazer Samuel da vida, nem fazer nada do tipo. Mas vamos lá, a resposta. Não. Pois os que morrem, nada sabem. Pois os que morrem, não sabem de nada. porque os vivos sabem que não há de morrer. E os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória ficará entregue ao esquecimento. Também o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que fez debaixo do sol. Isso está em Eclesiastes 9, 5, 6. Então vocês viram que quando morre, até o dia do julgamento, você está, entre aspas, acabado, não há inveja, não há ódio, não há nada. E você não terá resposta nenhuma, né? Pois não há vida após a morte. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. E agora para a gente encerrar, os bons que morrem vão para o céu ou vão para o inferno? Como eu perguntei lá, a gente vai ver agora o que diz as Escrituras Sagradas, não é o que diz eu, e sim o que diz a palavra de De Rê e Vavê Rê. Não. Pois todos, tanto quanto os bons quanto os maus, continuam suas vidas na sepultura, no pó, aguardando a ressurreição. A ressurreição será naquele grande dia onde todos serão julgados, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E a Ronan, né? João 5, 28, 29. Então o que a gente viu que ninguém vai sair da cova, então o espírito nem profetiza, nem macumbeiro, ninguém vai ter poder para trazer ninguém que já foi. Então, vocês viram as passagens estão aí, vocês podem conferir. Então a gente viu aqui que não haverá a imortalidade da alma, quem prende isso aí não está de acordo com as escrituras. Então, morreu, vai ficar todo mundo lá morrido, até o dia do julgamento, e naquele grande dia todo mundo irá acordar, irá prestar contos ao tribunal onde serão julgados pelos dozes Talmidim de Yeshua Hamashiach. Então, é isso aí, fiquem todos na Shalom, quem não é inscrito no canal já se inscreva, marque o sininho para novos vídeos, marque a opção todos os vídeos. Temos dois grupos de WhatsApp, um voltado para poder conversarmos mais, estudar a palavra, que é o grupo Estudos da Torá, e temos um outro grupo que é aberto, onde você pode falar, no Estudo da Torá não é aberto, é somente mesmo para estudos. Então, o link está na descrição dos dois, o link dos dois grupos está na descrição, e quem quiser participar é bem-vindo. Shalom, shalom, até a próxima, se assim, o Eterno permitir.